Olá, bom dia, bom dia, amigos. Mais um vídeo do canal Oliveira nas Cidades EBR. Saí da EPTG, amigos, às 10 horas e 42 minutos e vou acessar a DF 079 Vicente Pires Águas Claras. 10h42, 26 graus, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. Dia 21 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Habitação. Aqui eu já convido a vocês a assistir os vídeos das cidades do Distrito Federal, mas assista por completo para conhecer as quadras, os conjuntos por completo. DF 079, quilômetro 1. Aqui nasce a DF, que divide Águas Claras do Parkway. Agora, já chegando a Águas Claras, amigos, convido a você e a vocês, no plural, a conhecer um pouco de Águas Claras. Seja bem-vindo. Avenida Gravatá e Avenida Parque Águas Claras. Avenida Gravatá, conjunto 4, amigos, em Águas Claras, Distrito Federal. Vem conhecer um pouco. Aproveita, conhecendo um pouco de Águas Claras, faça aí o seu comentário sobre a cidade e sobre a contramão do rapaz também. Avenida Gravatá e agora eu vou acessar a Avenida Parque Águas Claras. Só para vocês, inscritos e não inscritos, mas que provavelmente depois desse vídeo de Águas Claras, ele vai inscrever-se. Inscreva-se e ative o sininho aí, para receber as atualizações. Enfrente o Fornasa. Venha pegar o seu feijão aqui. Fornasa Kids da galerinha, dos guris. Fornasa 2, galera, aí para vocês. Águas Claras, Avenida Parque Águas Claras, aí para vocês virem almoçar. Águas Claras, ela foi planejada para ser uma cidade dormitória. E aí, dos funcionários públicos, dessa galera aí de alto padrão. Mas o comércio aqui, amigo, virou uma fortaleza. Fortaleza. Ficou forte. Ficou... Bom, de restaurante... Bares e restaurante, o forte. Aqui, amigos, eu já vou... Acessar e pegar uma outra avenida. Avenida, agora eu vou pegar a Avenida das Castanheiras. A Avenida Pitangueiras fica ali na frente. Pitangueiras e Águas e Araucárias. Mas eu vou para Taguatinga, então, para mim, é melhor Avenida Castanheiras. É isso aí, galera. Dia Nacional da Habitação. Você que assistiu o primeiro vídeo lá do Plano Piloto, o primeiro vídeo, deixa aí seu comentário se você foi daqueles que ficou devendo o Banco Nacional de Habitação, o BNH, o velho BNH. E aí, galera, comenta aí se você está lutando pela sua residência. Faça o seu comentário também sobre a cidade de Águas Claras. A cidade mais bonita do Distrito Federal. É isso aí, amigos. Semáforos em demorado aqui, porque o movimento aqui, antigamente, há uns 10 anos aí, era só morador. Trabalhava nos ministérios e vinha só para descansar, dormir. Mas hoje não, hoje tem outras famílias que moravam em Taguatinga Norte, Ceilândia, e venderam suas residências lá e compraram aqui em Águas Claras. Conheço muitos que tinham casa grande, casa com piscina, maçã, e venderam lá para ter mais segurança aqui em Águas Claras. Então, virou esse comércio forte aqui por isso, porque a turma saíram de Taguatinga, Ceilândia. Aquela turma já de idade mais, deixaram os filhos, os filhos que eu digo, mas é filho já casado, já de seus 30 anos. Morando em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, e os da idade mais avançada vieram morar na região de Águas Claras. Por isso, essa bela cidade aí, na Avenida Castanheiras. Já vai dar 11 horas, era bom, dá uma paradinha aqui, pegar o feijão, porque aqui tem restaurante bom, galera. Aqui tem coisa de primeira qualidade. É isso aí, amigos. E como o vídeo é só para manter o canal atualizado, e deixando aquele abraço para todos os inscritos, e não inscritos, mas que sempre estão assistindo os vídeos. E mesmo, amigo, que você não seja inscrito, não queira se inscrever, mas deixe aquele salvezinho aí para nós. Diga aí de onde você está falando, para que eu possa, no próximo vídeo, deixar aquele abraço aí para vocês, diretamente da Avenida Castanheira. E aí, eu vou encerrando o vídeo, em frente ao restaurante do Rochinha. Aonde eu deveria dar uma paradinha e filar aquele feijão, meu amigo Rochinha. E aí, eu vou encerrando o vídeo, meu amigo Rochinha. Aqui, galera. Na Rua 21. Vou ficando por aqui. Porque é muito semáforo. Deixando aquele salve numa quinta-feira 21. Beleza? Um abraço. E vou ficando por aqui.